E enquanto espera a sua vez para ver de perto a tocha olímpica, Porto Alegre faz seu aquecimento. Neste final de semana, a Capital Gaúcha recebeu o Museu Itinerante das Olimpíadas. Um ônibus equipado com uniformes, medalhas, tochas, cartazes, fotos e vídeos que circula pelas principais cidades brasileiras e estacionou no Parque da Redenção, onde mostrou uma pequena história dos jogos. A Maria Eduarda já gosta de esportes. Aí a Janine e o Horácio resolveram levar a filha para um passeio pela história das Olimpíadas. E por que não, pela própria história da família com os jogos. O jogo de Barcelona, Brasil e no vôlei. Eu estava em casa, ainda era um guri, né? E no ano que a Maria nasceu, o vôlei feminino em Pequim, né? Que ele fez a... Então eu estava mostrando para ela, para incentivar uma menina que gosta de esportes. Acho que a gente tem que estar presente e mostrar esse momento que o nosso país está recebendo os Jogos Olímpicos, né? E mostrar para essas futuras gerações que um novo mundo é possível. E que o esporte pode salvar muitas vidas. Eu, como professor, acredito muito nisso. Com a aula, o pai garantiu um convite especial. Eu gostei muito dessa exposição. Que mostra várias pessoas que conseguiram o destino que elas queriam. Ganhar as medalhas que elas queriam. Queriam vencer as coisas que elas queriam. Várias coisas. Eu vou deixar o meu pai se mudar para o meu quarto para ver os Jogos Olímpicos esse ano. Só porque eu gosto de esporte. É um museu de peças antigas, como tochas olímpicas originais. Fotografias, reproduções, como a da primeira cesta de basquete usada em 1890. Também tem lembranças do acervo pessoal dos atletas, como a camisa de jiba usada na conquista do ouro no vôlei em 2004. E o kimono de Sara Menezes, primeira mulher no país a conquistar um ouro no judô em 2012. Mas é também um museu de tecnologia. Vários tótens oferecem informações sobre as Olimpíadas, inclusive sobre a nossa. A que começa no dia 5 de agosto no Rio. Muita coisa que nem sabia que existia. Muito interessante. É interessante e emocionante. É mostrando que a gente está tentando botar alguma coisa para o mundo melhor. E botar essa energia para mostrar. Nós estamos aqui tentando nos unir. O museu itinerante, montado em duas carretas, já passou aqui no estado por Santa Maria, Caxias do Sul e se despede hoje de Porto Alegre. Assim, completa 18 das 45 cidades pelas quais vai passar até chegar ao Rio de Janeiro. A iniciativa de um dos patrocinadores dos jogos é levar o espírito olímpico, percorrendo 30 mil quilômetros pelo Brasil. Depois que o museu passa pela cidade, nós temos uma pesquisa para ver a aceitação da cidade. E superou todas as nossas expectativas, né? E a intenção, como mesmo o museu disse, se prepara Brasil, é para que a gente já comece a fazer esse aquecimento. Os jogos olímpicos estão aí há um pouco mais de 30 dias, né? Para começar. A dona Helena levou o neto Leonardo ao Parque da Redenção, já que não vai poder levá-lo ao Rio de Janeiro. E não é que ela se emocionou ao falar sobre o espírito dos Jogos Olímpicos e dos esportes? Eu nem esperava, achei tão bonito. Fiquei emocionada. O que que fala? O que o esporte remete para as pessoas, para quem pratica? Ah, eu acho que é, assim, uma fonte de energia para superar todas as dificuldades, sabe? Aquilo vem de dentro. É uma adrenalina, sabe? Quanto mais eles praticam, mais eles querem vencer, querem superar todos os problemas que podem existir na vida, né? Eu acho que é uma porta aberta para melhorar muitas coisas, sabe?